Será que Baran vai ceder o seu lugar para Tarik? Resumo do fragmento do episódio 359 de Cante de Clare e Flores de Sangue, deixa seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Taran está apreciando Dilan dormindo, fazendo carinho no rosto dela, ele diz, senti tanto a sua falta, muito mais do que você imaginava. Tarik fala para Hazer, dizendo, os homens de Baran capturaram Murat e estão levando-o daqui para Istambul. Dilan está muito empolgada para encontrar o seu filho, ela fala para Baran, demos mais um passo para encontrar o nosso filho, então tente ser cauteloso, eu sinto, estamos muito próximos. E chegou a hora da refeição e Baran tenta sentar no seu lugar de sempre, porém Tarik quer sentar também no mesmo lugar. Será que Baran vai ceder o seu lugar para Tarik? Jade discute com Tarik, dizendo, chegou o dia e a criança se viu sob o mesmo teto que o seu próprio pai. Aceite ou não, mas seu pai é Baran e um dia eles irão descobrir. Mas Tarik coloca a mão no rosto dela e fala, se você ficar de boca fechada, ninguém saberá de nada. Baran dá toda a razão para Dilan, ele fala, estamos estudando sobre Abdu, precisamos de tudo que você sabe sobre ele. Baran tem boas notícias para Dilan. Quando ele chega, Dilan fala, por favor, diga algo bom, me dê boas notícias, por favor. Então, Baran abraça a sua amada e fala o nome de Miram. Galerinha, confesso que esses episódios estão muito angustiantes, não é verdade, é muito sofrimento desse casal. Mas o melhor de tudo é que o pequeno está frente a frente a eles, uma pena que eles não descobriram ainda, mas o garoto está bem. Por favor, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário aqui também que eu vou ler todos. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum resumo da sua série favorita.